Bem gente, estou aqui no início para dizer a vocês que, bem, esses mapas que eu irei falar para vocês são os mapas que eu mais gosto e que eu considero o par, mas que não são os melhores, os best, tá ligado? Mesmo assim, espero que gostem. Valeu e fica com o vídeo. E aí galerinha, sobre o que está falando com vocês é o Kaká, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Começando aqui com mais um vídeo de onde o par. Bem gente, dessa vez, como a gente parou no último vídeo, eu acho que eu parei mostrando coleta de flores Bem, aqui é no level 18, como vocês sabem, é os gossums, só que mutante Só que eu acho que eu não expliquei isso aqui, ó Tem esse negocinho aqui, você pega os bichos, lura aqui, pede para um warrior, sei lá, do level maior Ou do level menorzinho mesmo, pede para ele ficar lurando, vem com o ranger e fica daqui, ó Cuidado que pode vir bicho daqui de cima e pode te acertar, então você fica bem aqui, ó Paradinha aqui, tá ligado? Aí vai irritando Caso você é um warrior e não queira, sei lá, mano, ficar muito cheio de bicho em cima Você faz um APT com um ranger e mata, mano, tá ligado? Olha, uma coisa também eu peço para que vocês não matem muito esses spiders, tá ligado? Porque eles são muito chatos, muito rápidos, então vai ser um saco vocês ficarem matando eles E você não é level 20 para cima para você matar ele em grande quantidade Então peço para que vocês venham aqui para Pulaté de Flores Na verdade, Contaminé de Flores, ou Pulaté de Flores Bem, aqui nesses bichinhos aqui vocês vão upar do level 18 ou 19 aqui 20 também, caso vocês forem warriors e não conseguirem dropar a skill Berserk ou Shweep Eu acho que esse daqui dropa Shweep, Shweep 2 É, daqui quando upar para o level 20, vocês vêm aqui, ó Vocês upam nesses mecs, ok? Eu acho melhor vocês, warriors, virem para cá, ok? Virem para cá no level 20, upa aqui de boa Ou também, caso vocês queiram vir também onde eu vou mostrar Bem, terminou de pegar level 21 Aqui é melhor eu pegar 21 mesmo Pega level 21 aqui Bem, eu não vou estar colocando, gente, itens de drop ou umas coisas assim Porque eles não dropam muita coisa boa Tipo, esses mecs aqui, eles dropam o Charmer de Rouby Pelo menos, antigamente era assim Dropa Charmer de Rouby, que é uma roupinha para magos E dropa Berserk 2, que é a skill de Warrior E esses tronquinhos dropa a skill Shweep 2, ok? Então, o Warrior é bem essencial que mate esses bichos Então, terminou de upar aqui no level 21, vem para cá Novamente, é... Eu estou falando isso para vocês virem para cá Porque é mais fácil para vocês, tá ligado? Poupa tempo Se vocês tiverem um amigo com level mais alto que vocês Vocês podem vir para cá também, ok? Porque é muito, mas muito mais fácil Você vem para cá Bem, gente, vocês poderiam sim vir do 19 e vir direto para cá Porém, eu peço para que vocês upam até o level 21 Para que vocês peguem skills para bater em mais bichos ao mesmo tempo Tipo, Shweep e Multishot, ok? Então, fica a dica, é bem mais rápido de matar Estou com pressa, meu irmão Os bichos são muito lentos Mas isso que é bom Os bichos são lentos Aí você vem para cá, ó Com Ranger, com Mago Vocês vêm aqui e fica batendo, tá ligado? Bem, você como Warrior Você deve estar pensando Caraca, mano Como que eu vou irritar essas bostas Estão do outro lado Bem, mano É simples Você, tipo Não fica com target em nenhum Você não precisa nem apertar o Berserk Aí pegar 5 cristais E dar o O Rage O Shweep E apertar o Wild Shwing Aqui, tipo Tem que estar grudadinho E vai, tipo Tirando o target Apertando no nada E apertando O de bater, tá ligado? Assim você irrita o primeiro Que aparecer aqui na frente E é isso, mano Tipo Vocês vão usar isso daqui Praticamente 3 vezes, tá? Daqui pra frente Mas é bem difícil Porque eu tô sem Uns bichos aqui Pra bater E minha Ruined Blade Tá vendendo Por isso que eu não tô dando Tanto dano, tá gente? Saiu daqui O pôr no level 24 Vocês Se tiverem HR Vai pro deserto Porém Eu acho bem melhor Vocês virem aqui, ó Subir E para Pulo até de floresta De novo, ok gente? Ah Uma coisa também Que eu ia falar O boss desse mapa aqui É o Ghost Snake, ok? Ele dropa Shield 4 Porém Como vocês estão vendo assim, ó Tem sempre um camper O 7-0 O 7-0 Você vai tá sempre Gente Rideando Os bichos e tal E os mini-boss daqui O mini-boss O que é o Berserk Gossum Dropa Last Resistance 2 Skill para Warrior O Spider Speeder Como vocês preferem chamar É... Ele aqui Dropa Stunned Skin Se eu não lembro Se é o 2 Ou se é o 3 E o de lá de baixo Que é o Wild Boa Que é o... É o Wild alguma coisa Eu não lembro Ele dropa O Catarul Flames Que é uma magia de Mago Que é Em área Só não lembro Se também é no level 2, ok? Vem pra cá Pulo é Teddy Ok? Vocês vão tá level 24 Vocês vêm pra cá pra cima Mano Tem um cara Matando os bichos aqui Tudo com até direito Level 24 Mata esses bichos aqui Man e Aiting Eu acho Bem Eu considero vocês Upar aqui Eu acho Do 25 Até o... Do 24 Até o 26 Ou 25 Por aí Não gosto de upar muito neles não Mas eles são Bem fáceis de matar Você quer rinde É um mago Upar aqui O Aja também, tá ligado? Se vocês quiserem Durar bastante Bem Aqui já é o seguinte Você pegou o level 25 Caso queira upar aqui Normalmente Pode até ser, tá ligado? Porque esses bichos aqui São level 28 Se você tiver uma Glove Aqui no level 25 Você consegue acertar E tudo Mas eu tenho um mob Bem melhor Para matar Você que é rinde Você é meio que obrigado Porque ele dropa Multishot 2 Então para vocês Matarem área Lá no deserto Vocês precisam Vim aqui E matar Estes bichos Ok? Então é o seguinte Mata aqui No level Até o level Vamos ver Level 26 Tá ligado? Um ou dois levels aqui E vocês vão para Slot Ok? Eu vou Eu não vou falar de slot Aqui porque tem um vídeo Falando sobre slot Eu vou deixar aí na descrição Porque está tudo completinho Tem a listagem Tem tudo Lá É bem melhor você Upar com Mago E o Arreos Em uma PT Ok? O O O Arreos Cura tudo E o Mago Só cura É bem mais fácil Tá ligado? Porque Eu ir lá agora Eu vou gastar dinheiro Então eu não quero Gastar dinheiro Mas ok Bem gente Em Poleta de Flores São três miniboss Ok? É a abelha Que dropa Amplific Sense Ok? Skill de Ranger Eu tenho o Smack Também Que dropa Skill de Wild Que eu esqueci Mas é do level 25 E o outro É o A plantinha Eu esqueci o nome dela Mas vai estar aí Que é A que dropa Shweep 3 Então é a mais cara Dentre elas É a do Shweep 3 E tem o Corrupt também Que dropa Weapon A E Armor A Então fiquem atentos aí E vê a lista aí Pausadamente Tá mano É o seguinte Vocês podem Vim por aqui Fazer este caminho Ou então Vocês da vila Vão no Garotinho do Teleporte Cliquem em Lannis Castle E lá vai ter Meio que Uma stone Uma pedra assim Tipo que um portal Vocês clicam Em deserto Então É bem mais rápido De vocês irem Mas caso vocês Não tenham grana Vocês vêm por aqui Bem gente Essas abelhas Daqui deste mapa Que é a Cactus Bee Elas são level 30 Tá bom É Aqui Eu acho bem melhor Vocês Rangers E mago O parem aqui Sozinhos Se pedem por um Arre ou lurar Ou matar E vocês vão na PT Tá ligado Elas são bem mais fáceis Level 30 Eu já sou level 38 Então É bem fácil Pra melhorar Eu quase não tô mudando Aí a pessoa Fica ali do outro lado Ou sei lá O O Arre é muito Fraquinho Aí você vem aqui Bem rápido Aqui Pronto Aí você Ranger Fica matando Daqui de dentro Tá ligado E é isso É bem mais fácil Cactus Bee Ela dropa Eu acho que Silence Que é a skill De mago No level 30 Só que level 1 Assim Skillzinha pra vender Tá ligado É bem legalzinha E os miniboys Daqui é bem parrudão Eu gosto Dos miniboys Daqui Não sei se eu vou conseguir Matar E não dura por nada Mas esse Buzz Eu vou deixar A listagem de drop Dele aí Enquanto eu estiver Matando E bem gente Vindo pra cá O Po Até aqui No level 30 Tá ligado Ou lá Em slot No level 30 Você vem Vem pra cá Ok Vem pra cá Ó Dão Guri Dão Guri Eu considero Pacas Porque eu Fiquei muito tempo Aqui Matando Essa merda Assim gente Eu tenho raiva Desse lugar Mas Bem fácil Gente Muito fácil É o melhor lugar Pra você Upar no level 30 Ah mano Mas Dá o lugar Dá mais XP Beleza Pode dar mais XP Mas você pega Aqui ó Nura Tá ligado E a mesma coisa Que aconteceu Nos Wild Boa Wild Boa Não sei se é o nome Daqueles Porcariazinha Você vem pra cá Ó Acabou Tá ligado Vem aqui ó Deixa aqui E se você for Ranger Ou mago Vai matando aqui Ou Se você for Warrior Também vai irritando Tá ligado Dá pra irritar Aqui também Beleza Então Vocês vão por aqui Até o level 31 ou 32 Porque eu acho que Esses bichos É 32 Não tenho certeza Muito bem Eles não vão deixar A lista de drop Mas eles dropam Mais globe Reave globe Ou desert globe Mas são luvas bem baratinhas Bem fraquinhas Que em sua maioria Serve mais pra Fazer Warrior Ok É Bem Aqui é os Dulei 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 Ah Dulei Você é uma gracinha Dulei Bem Eu não lembro se Eu acho que eles são Level 35 Eles vão até o level 35 Eles são bem fraquinhos Então Mata eles Tipo As pessoas matam eles Mais com Os ambush Os ambush É level 36 Tá Pode Ah Mas cacate Tá azul ali pra você Então ele é 37 Certo Bem Às vezes pode correr Esse bug Mas eles são Level 36 Aqui nesse mapa Vai até o level 36 Deixa eu ver se eu Acho o mini boss Dos Dulei Tá Eu não achei o mini boss Dos Dulei Que é o stealth Bem gente Eu vou tá deixando aí O que o stealth Dropa Que é o mini boss Dos Dulei Ok Ele dropa Umas coisinhas Boas Até Interessante Eu gosto Todos os mini boss Daqui dropa Weapon Ou armor Ah Isso que é uma coisa boa Mas vocês veem aqui Tá ligado Mata esses Ambush E Dulei Até o level 35 Ah Kaká Eu vou te dar Eu venho aqui Barra 958 Barra 958 Bem gente Bem gente O mini boss Eu acho que Eu acho que Eu acho que é um level Eu acho que é um level 40 Eu acho que é um level 40 Esse bicho É do level 33 Ou 32 Você já consegue matar Você tendo bons equipamentos Ok Mas você tem que ter sorte Para cima Para cima Eu vou fazer depois Eu tinha aqui gravado O skycast Ok Mas eu vou fazer um vídeo Separado Tá bom gente E bem Eu espero que você tenha gostado Deixa aquele like Compartilhe Caso você tenha alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu estarei respondendo O mais rápido possível Este é o nosso primeiro vídeo De 2021 E deixa aquele like E aquele peso É isso gente Espero que você tenha gostado do vídeo E vemos na próxima Um abraço Valeu Falou E fui E aí E aí